E galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, COD WW2. Estou aqui no Quartel General porque vocês já estão vendo no título. Deixa eu pegar aqui os meus pontos, os meus créditos de arsenal. Vou fazer o meu primeiro prestígio de nível, né? A gente tem o prestígio de divisão. Deixa eu ver se eu tenho alguma divisão para fazer prestígio. Eu acho que não, não, nenhuma. Beleza. Vamos fazer o prestígio de level, né? Pela primeira vez. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos fazer junto. E agora a gente faz o prestígio de forma diferente, né? No Quartel General. Uma novidade aí no COD WW2. Eu nunca cheguei aqui. Não sei como que é. Deixa eu ver aqui. Essa região aqui é inédita para mim, cara. É inédita. Tem coisa para cá? Nossa, tem mais coisa para cá, velho. A visão nossa. Visão bonita, hein? Quartel General, hein? Caraca, mano. Você é louco. Vamos lá. Tem uma moto aqui. Não dá para subir na moto, mas é uma moto bonita, hein? Vamos lá. Tem uns caras aqui planejando a guerra. E está aqui o General. Vamos falar com o General. Vamos ver o que vai acontecer. Ei, General. Esta é uma ocasião memorável. Outro ranking de prestígio para um soldado merecedor. General, mostre sua verdadeira dedicação à causa e siga prestígio diante de todos os seus inimigos. Soldado de prestígio, né? Vale de desbloqueio de prestígio, né? Um token permanente. Redefinição de ranking. Mantenha seu progresso. Espero que esteja apreciado à vista. Recompensas de prestígio. Espaço de classe. Bacana. Vamos lá. É a primeira vez, cara. Deixa eu ver se está gravando. Vamos lá. Inserir prestígio nível 1? Sim. Bacana. Vou mostrar tudo, ó. Redefinição de ranking. É, General. Recompensas de prestígio. Eu acho que eu ganhei umas caixinhas, hein? Espaço de classe. Estava precisando. Você tem a opção de receber umas recompensas. Se houver alguma coisa indispensável, pode torná-lo parte permanente de seu kit. Ou talvez tente algo novo e se livre de hábitos antigos. Pode até arrancar suas estrelas e voltar para as trincheiras como soldado raso. Se quiser fazer as coisas à moda antiga. Bacana. E fica esse símbolo em cima da gente aí. Sinalizando e mostrando pra galera que eu fiz prestígio. Meu primeiro prestígio. Caraca. Aí, galera. Fiz prestígio, hein? Aê! Acho que ele tá abrindo um supply drop aqui, ó. Muita gente. Você é louco. Bacana. Vamos ver se a gente ganhou. A gente ganhou nada. Falou que tem recompensas, mas não ganhei. Não ganhei... Uma recompensa. Que recompensa que eu ganhei? Até agora eu não sei. Deixa eu ver aqui. Soldado. Será que a gente ganhou uma arma? Tá aparecendo aqui, ó. A principal. MP40. Nossa, eu ganhei essa arma e nem sabia, véi. Nossa, véi. Outro MP40. Filho de Marte. Bacana. Nossa, eu peguei no supply drop e nem sabia. Agora eu tenho as duas MP40. Só que isso aqui é melhor, né, cara? É 15%, né? Muito melhor. Beleza. Vamos ver os... Ah, resetou tudo. Mas eu posso usar o token. Eu tenho dois tokens de desbloqueio permanente. Esse aqui são... Eu esqueço o nome disso aqui, cara. É treinamento básico, né? Era perk. Aí mudou pra treinamento básico. Esse aqui são das... Das divisões, né? Eu tenho que upar minhas divisões, cara. Eu tenho que upar a infantaria. Principalmente a blindada e a expedicionária, né? Porque... Não fiz nada nas... Nas minhas divisões. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Meu primeiro prestígio aí no game. No COD WW2. Os próximos provavelmente eu não devo mostrar. Se de repente eu correr. De justamente... Tá disponível pra gravar. Se for o caso. De repente eu for gravar alguma gameplay. Eu estiver quase fazendo prestígio. Aí eu trago pra vocês. Mas não serei... Obrigado a gravar isso pra vocês. Então... Não prometo. Não prometo pra vocês. Irei gravar. O que ele ganhou aqui? Isso daí é... Só empunhadura, né? A galera só ganha empunhadura. É tenso. Não esquece o seu gostei. Muito obrigado por tudo. Em breve mais vídeos aí de COD WW2 no canal. Obrigado por todo o apoio. Gostei, compartilha, comenta. Um abração. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis.